Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZobbTV. O meu nome é Ricardo Trindade. Hoje vamos falar do novíssimo volume de Star Wars, Darth Maul. Este novo lançamento vem preencher o vazio deixado pelas edições de Darth Vader, que terminou aquele arco, e então a editora Planeta precisava de preencher com mais um vilão. E o escolhido foi Darth Maul, que é o grande vilão do filme de Star Wars Episódio 1. Basicamente foi a única coisa de jeito que aquele filme trouxe, foi este vilão, e apesar de ele não falar muito e não ter muitas falas, teve grandes cenas de ação e de tensão, o que criou uma legião de fãs. Mas aqui é uma percoela, esta história de Darth Maul é antes do Episódio 1. Ele aqui ainda é um aprendiz. Eu confesso que não era muito fã do vilão no filme, no Episódio 1, porque ele não tinha muitas falas, tinha muito estilo, era muito badass, mas eu não conhecia a personagem, ela não se deu a conhecer, portanto eu fiquei muito na dúvida, não era das minhas favoritas. Mas aqui, nesta história, nós conseguimos perceber o passado dele. Ele aqui ainda é um aprendiz, trabalha nas sombras para o Imperador, o Palpatine, e ele aqui tem muita raiva acumulada. Nós conseguimos perceber um bocadinho do treino dele, conseguimos perceber aquela raiva que ele tem dentro dele, e aquela necessidade que ele tem de se provar como um Sith. Percebemos também um bocadinho do passado dele. Basicamente, ele ainda está na fase de treinos e ele quer matar um Jedi. Ele quer se provar para o seu mestre e ele próprio, que consegue matar um Jedi sozinho. Mas o Imperador não o deixa, porque não quer que ele saia das sombras, porque neste Universo, antes do Episódio 1, os Sith são considerados como extintos, como que se não existissem mais, porque os Jedi massacraram-nos, destruíram-nos em massa, o que criou um desequilíbrio na força. Havia muito mais Jedi do que Sith, e isso não pode acontecer. Então, Darth Maul é obrigado a trabalhar nas sombras, e ele não gosta disso. Então, nas costas do seu mestre, nas costas do Imperador, ele tenta matar um Jedi, e ele descobre que existe uma Padawan, que é esta que aqui está, que foi capturada por uma organização criminosa, e vai ser leiloada. E ele quer entrar nesse leilão para lutar contra ela, um contra um, de forma justa, para provar que é mais forte. Mas para isso, ele tem que contratar um bando de mercenários, liderados por Cabo Bane. Quem já viu os desenhos animados de Star Wars, Cabo Bane é um mercenário estilo cowboy, estilo faroeste, já deu as caras nesses desenhos animados, nessas séries de televisão. Portanto, não é um total estranho. Quem já viu essas séries, sabe que ele é muito, muito badass. Basicamente, ele é contratado por Darth Maul, e formam todos uma equipa para raptarem a Padawan, para ele lutar mano contra mano. Devo dizer que adorei a história. A ilustração, para começar, é super colorida. As raças alienígenas representadas são muito variadas, muito diferentes, e algumas até comuns neste universo de Star Wars. Gostei muito, muito das ilustrações. Podiam cair no erro de fazer uma coisa mais escura, mais negra, mas não. É muito, muito colorida e funciona muito bem. A personalidade de Darth Maul é muito, muito interessante. Eu confesso, não gostei dele no filme, mas aqui gostei, porque percebemos o porquê da raiva dele, e deles ter que provar, e ele aqui ainda é um jovem, um jovem até ingênuo, que está a se desenvolver, está a crescer. Muito à semelhança, como nós vimos Anakin Skywalker a transitar para Darth Vader. E temos também uns pequenos apontamentos relativamente ao universo geral de Star Wars antes do episódio 1, coisa que não existe nas bandas desenhadas oficiais de Star Wars. Então é interessante ver o Império antes do episódio 1, como é que o Imperador andava a planear as coisas para ter o poder da galáxia. Fiquei muito curioso para perceber mais em futuros volumes, porque dá a entender que nós vamos ter alguns flashbacks da vida dele enquanto jovem e daquilo que ele passou durante o seu treino. E principalmente, estou muito curioso para ver futuras interações entre ele e o mestre dele. E outra coisa muito interessante, é um ponto que eu já falei mais vezes. Eles, história a história, vêm vindo a explorar a personalidade dos droids. Não só nas bandas desenhadas, mas também nos filmes novos que saíram do Star Wars. E nós percebemos que os droids não são só droids, não são só inteligência artificial, eles têm pensamentos próprios, personalidade própria e capacidade de se desenvolverem. Existe aqui uma certa situação com um droid, que eu não vou explicar, que é para não fazer spoiler, mas tu percebes que os droids são mais humanos que os humanos. E eles, pouco e pouco, nas histórias, estão a dar a entender isso. Os droids são, na realidade, humanos. Têm pensamentos próprios, têm pesadelos, têm sonhos, têm personalidades muito distintas e isso torna o universo ainda mais interessante, principalmente no que toca aos droids. E isso até é explorado neste filme do Star Wars que saiu há pouco tempo, de Han Solo. É um grande lançamento e uma grande escolha por parte da Editora Planeta. Aconselho vivamente, principalmente se vocês não conhecem esta personagem, porque eles conseguiram trazer personalidade a uma personagem que só lá estava para meter estilo. Pessoal, se quiserem saber e consultar todo o catálogo de Star Wars da Editora Planeta, seja em banda desenhada ou seja em livros, passem pelo site, eles têm muita, muita coisa para os fãs de Star Wars e digo já, com muita, muita qualidade. Às vezes, nem nos Estados Unidos têm esta qualidade de encadrenação a estes preços. Pessoal, não se esqueçam, conto com o vosso apoio, subscrevam o canal, carreguem no sininho para receber notificações sempre que eu lance um vídeo novo e já sabem que a força esteja convosco.